Coração tava distante pai, eu prometi não me envolver mais A minha meta era beijar sem se apegar, botar essa linguinha aqui pra trabalhar Mas no meio do caminho tinha sua boca Quando eu vi eu tropecei, tava sem roupa no seu quarto E a minha meta foi por cama abaixo Você é um problemão pro meu coraçãozinho Eu tento não chorar, mas tenho detalhezinho Cerveja bem faz gostosinho Cerveja bem faz gostosinho Você é um problemão pro meu coraçãozinho Meu dedo não chorar, mas tenho detalhezinho Cerveja bem faz gostosinho Cerveja bem faz gostosinho Mas no meio do caminho tinha sua boca Quando eu vi eu tropecei, tava sem roupa no seu quarto E a minha meta foi por cama abaixo Você é um problemão pro meu coraçãozinho Eu tento não chorar, mas tenho detalhezinho Cerveja bem faz gostosinho Cerveja bem faz gostosinho Você é um problemão pro meu coraçãozinho Eu tento não chorar, mas tenho detalhezinho Cerveja bem faz gostosinho Cerveja bem faz gostosinho Cerveja bem faz gostosinho Cê veja bem, faz gostosinho